O que é isso? Fogo! Olha-se depois! É a próxima, é a próxima! Lacaio? Olha que está a me ouvir! Olha que é foda! Gente tão incompetente! Olha a cara! Alguém que o cheque! E que agarrem? Aqueles lacaios, incompetentes, por favor! Não é bem agarrar porque eles têm pouco! O que é isso? Lacaio! Lacaio! Imediato a ver! Onde eles estão? Oi! Acho que foi muito boa! Teve uma grande influência de público e é uma feira interessante, bem organizada! Eu conheço a feira porque todos os anos eu venho cá porque moro aqui em Kélos mas este ano superou as expectativas de toda a gente porque está muito mais organizada está muito mais ampla porque ampliaram o espaço e organizaram os restaurantes ou nos fundos e está ótima! Está uma organização excelente! a feira este ano é um espetáculo e tem que haver continuação são feiras diferentes das outras com muita animação é outra coisa muito mais engraçado mete muita gente toda a gente faz negócio e pusemos também um bocadinho na brincadeira uns dos outros no teatro e na própria animação A feira é uma feira muito interessante divulga o que se faz daqui no Conselho de Sintra e fora do Conselho de Sintra eu pessoalmente como artesã certificada pela Câmara e pelo PPA estou aqui a mostrar os meus trabalhos utilizando materiais os mais tradicionais possíveis e o mais parecido com o que se usava no século XVII, século XVIII não existem muitas feiras para divulgar o trabalho que é feito pelo Conselho e pelas pessoas que trabalham no Conselho de Sintra em termos de artesanato e de outras áreas também escultura, pintura deveriam ser criados bons para divulgação dos trabalhos dos artesões, pintores, portugueses de todos os artistas do nosso Conselho 12 meses é para algumas partidas sim, é verdade é verdade que palo é este que está aqui dentro?